Estou feliz que você é o namorado da minha mãe. Queria que você fosse o meu pai. Nada pode preparar alguém para a dor da traição. Um homem leal com um casamento aparentemente perfeito vê sua vida desmoronar ao descobrir a traição de sua esposa e filha, resultando em sua necessidade primordial de uma vingança nuclear. Um colega reditor entrou em contato comigo e me pediu para postar isso neste sobre-edite. Não sei se isso vai ajudar. Já se passaram 13 dias desde que criei esta conta para desabafar. Perdi minha dignidade, meu orgulho, meu amor. Sou um homem no que vai andar envergonhado por causa do que fiz. Reneguei e destruí minha família. Este é o único lugar onde vou escrever isso. Não pretendo que isso se torne público. Se acontecer, vou excluir esta conta. Tenho 48 anos agora. Essa história começou quando eu tinha 20 anos. Conheci uma garota que achei perfeita. Ela tinha 19 anos. Nós nos demos muito bem. Tínhamos uma química perfeita. Namoramos por dois anos antes dela engravidar aos 21 anos e fomos morar juntos. Naquela época, eu morava com minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e minha mãe nunca se casou novamente. Ela tinha uma empresa de consultoria onde eu trabalhava como recepcionista. Os negócios do meu falecido pai foram vendidos, construção, quando eu era jovem. Me tornei pai aos 23 anos de uma menina. Ela era uma menina muito linda. O vínculo entre minha namorada e eu se aprofundou depois disso. Dois anos depois, nos casamos. Eu consegui um emprego como programador de computador. Ganhei um bom salário porque estava em alta demanda. Nossas vidas decolaram. Minha esposa queria ser dona de casa. Eu concordei, mas também a aconselhei a conseguir um emprego de meio período para ocupar seu tempo. As coisas mudaram quando eu tinha 29 anos e ela 28 anos. O pai dela sofreu um terrível acidente que o deixou imóvel da cintura para baixo. Para piorar, ele era o único provedor. Tive uma conversa com minha mãe e minha sogra, sogro e cunhada. Eles moravam em um lugar alugado e agora o único provedor estava imóvel. As finanças eram um problema. Então eu ofereci para eles morarem conosco. Minha cunhada arranjou um emprego de meio período, assim como minha esposa, para apoiar a família dela. Durante esse tempo, herdei uma parte do testamento de minha avó, que foi dividido em duas partes, um fundo para a faculdade e meu seguro, conforme decidido por minha mãe. Eu não tive problemas com isso, mas minha esposa queria comprar uma casa com isso para que pudéssemos sair daqui. Eu não tinha problema, mas ela especificamente queria comprar uma casa no nome de sua mãe com minha herança, e ambas as irmãs trabalhariam para pagar minha herança. Esse foi o problema. Assim, tivemos uma certa distância entre nós porque achei a proposta dela estranha. Passaram-se dois anos, minha mãe sofreu um derrame, pois tinha vários coágulos e os médicos precisavam fazer uma cirurgia de forma urgente e rápida. Foi bem sucedida, mas minha esposa queria que minha mãe ficasse no hospital em vez de voltar para casa, pois seria difícil cuidar de dois pacientes em casa. Eu concordei, mas disse que contrataria uma enfermeira. Ela a recusou. Ela queria que eu contratasse duas enfermeiras para cuidar de meu sogro e minha mãe ou nenhuma. Eu disse a ela que ela teria que pagar pelas despesas de seu pai, porque eu já estava cuidando das contas, compras, impostos, a escola particular de nossa filha e agora essa enfermeira. Eu não conseguiria pagar pela enfermeira de seu pai. Elas deveriam ser capazes de pagar, já que as duas irmãs ganhavam juntas quase 60 mil por ano, o que era provavelmente mais do que suficiente, dado que moravam e comiam de graça. Meu relacionamento com nossa filha ficou um pouco tenso nessa época. Ela começou a me desrespeitar e a ser malcriada comigo abertamente. Eu pensei que ela estava apenas passando por problemas de criança. Ela tinha 8 anos na época. Minha mãe se recuperou rapidamente e expressou sua opinião de que queria vender sua empresa de consultoria e colocar o dinheiro em meu nome. Minha esposa discutiu comigo naquele momento porque queria que minha mãe desse o dinheiro para nossa filha e minha esposa, uma vez que eu já havia recebido minha parte da herança de minha avó. O que me surpreendeu ainda mais foi que a mãe e o pai dela ficaram em silêncio sobre isso. Minha mãe lembrou a ela que era o dinheiro dela e que ela não se importaria em dar sua herança como planos de seguro. Mas não, minha esposa teve problemas comigo, pois, veja, nós não temos uma conta conjunta. Ela não consegue acessar minha conta, e eu não consigo acessar a dela. Ela queria uma conta conjunta. Tivemos uma discussão e ficou decidido que minha mãe daria todo o dinheiro para mim. Foi o fim disso. Assim, alguns meses se passaram desse jeito, mas, infelizmente, meu sogro faleceu. Foi difícil, especialmente para minha esposa. Eu tentei consolá-la da melhor maneira possível, cuidei de tudo em casa e no trabalho sozinho, não estou me gabando. Tentei fazer tudo o que pude, mas ainda não foi suficiente para ela. O funeral foi minha responsabilidade. Correu bem, mas ainda assim ela reclamava de como eu poderia ter feito melhor. Ela começou a dormir em um quarto separado com nossa filha, que agora tinha 9 anos. Eu a convenci a fazer terapia e as coisas se acalmaram. Fomos íntimos novamente, nos reconectamos de uma maneira melhor e mais forte, mas senti que algo estava errado com nossa filha. Ela me evitava sempre que eu tentava falar com ela. Doeu vê-la assim. Dois anos se passaram enquanto eu tentava construir um relacionamento melhor com nossa filha. Nesse meio tempo, minha mãe faleceu. Ela teve outro derrame, e infelizmente, não sobreviveu. Fiquei arrasado com a perda dela. Você vê, ela me criou sozinha na maior parte da minha vida, porque meu pai vivia ocupado. Essa foi também a razão pela qual eu queria que nossa filha tivesse um relacionamento melhor com ambos, e estava fazendo um esforço tremendo para conseguir isso. Entrei em depressão, mas não obtive ajuda da minha esposa. Nossa filha nem mesmo compareceu ao funeral, e isso me entristeceu. Dois meses após a morte de minha mãe, minha sogra me disse descaradamente que eu deveria sair, sair da casa de minha mãe, porque eu estava deprimido demais e deveria só superar a morte da minha mãe. Eu estava arruinando o clima na casa e isso me iluminaria. Calmamente, disse a ela, quero lembrar a senhora da morte de seu marido, a senhora e suas filhas estavam de luto por seis a sete meses. E nunca pedimos a senhora para se mudar, e como ousa me pedir para sair da minha própria casa? Ela ficou chocada e ficou completamente quieta. Falei com minha esposa sobre isso, mas ela não me deu nenhuma resposta. Acho que foi dois dias depois desse incidente que peguei algo na geladeira e percebi o celular de nossa filha. Uma mensagem dizia algo como, é bom que a bruxa velha tenha ido embora, agora vocês podem ficar com a casa para vocês. Podemos fazer uma festa no seu aniversário. Perdão, o quê? Nossa filha tinha 11 anos na época e quem era essa bruxa velha? Lia a conversa, e sim, ela estava se referindo a minha mãe. Ela me chamou de controlador, mesmo que nunca tenha negado nada a ela, exceto por coisas que eu considerava inúteis para ela, ela queria um pônei aos 6 anos, um koala aos 9, um panda, e um carro próprio aos 11. Quem faz isso? Chamei minha esposa e mostrei a ela essas mensagens. A resposta dela foi me repreender por tentar olhar o celular de nossa filha. Tivemos uma discussão sobre isso antes de ela sair irritada. Ela novamente começou a dormir em quartos separados. Tentei fazer as pazes, mas ela me evitou, e me forçou a concordar com a festa de aniversário de nossa filha para que ela concordasse em falar comigo. Passaram-se 3 anos, para uma revisão rápida, e minha filha tem 15 anos, eu tenho 38 anos e minha esposa tem 37 anos, tive que ir para outra cidade para uma cúpula de negócios por 4 meses. Acabei conseguindo um novo emprego que me proporcionou muitas oportunidades e um salário ainda melhor. Quando retornei, a atitude de minha esposa mudou completamente em relação a mim. Ela deixou o emprego, passou mais tempo com amigas, o que eu apoiava, vestia roupas mais caras e elegantes, você entendeu a ideia? Pensei que era apenas uma mudança de hábitos e estava tudo bem com isso. Mas nossa filha passou a me desrespeitar abertamente, era rude diretamente comigo. Eu continuei tentando e tentando não surtar. Minha sogra, minha cunhada, e minha esposa me diziam que era apenas uma questão de hormônios e que ela era apenas uma criança. Eu fiquei chateado, mas confiei nelas. Nossa vida íntima melhorou consideravelmente nesse período entre mim e minha esposa. Ela queria que eu a satisfizesse, eu gostava disso, experimentássemos novas posições, fôssemos mais ousados. Eu gostava de tudo isso. Exceto por um dia em que ela trouxe a ideia de me colocar em castidade, como uma gaiola de castidade. Eu recusei imediatamente. Brigamos por isso durante uma semana antes de ela se frustrar e abandonar o assunto. Nossa vida sexual diminuiu a partir daí. As coisas pioraram a partir daqui. Minha esposa de repente quis fazer uma viagem de garotas com sua irmã e nossa filha. Eu não tive problemas com isso, pois achei que seria ótimo. Tive que pagar uma boa quantia por isso, mas estava tudo bem. Ela não me ligou por três dias, conversou apenas com a mãe dela, e eu tive conversas informais com ela lá. E isso me pareceu estranho. Perguntei a ela sobre isso quando ela retornou, e ela me disse que estava apenas cansada. Pedi para ver as fotos. Vi muitos amigos, tanto homens quanto mulheres, o que me deixou em alerta, mas ela me assegurou que eram apenas amigas e alguns amigos homens. Não vi nada de suspeito, então fiquei tranquilo. Dois meses depois foi o aniversário de nossa filha, e eu queria planejar algo para ela. Minha esposa pediu para não fazer nada, pois ela celebraria com uma noite de garotas. Fiquei chocado e expressei minha opinião. Quem leva a filha para uma noite de garotas? Ela me disse que não era bem assim, mas sim que seriam as amigas dela e suas filhas apenas. Não havia álcool envolvido. Eu concordei com isso. Meu aniversário estava chegando após esse evento. Tenha em mente que nossa vida sexual está morna agora. É apenas uma vez por semana, e eu tentei iniciar mais, mas ela sempre arranjou desculpas. Eu nunca comemorei meus aniversários desde que minha mãe faleceu, mas todos os anos minha esposa me dá presentes, então meio que esperava isso. Minha esposa me disse que precisava fazer compras com nossa filha. Ela saiu por seis horas, não ligou, não mandou mensagens e não trouxe presentes. Quando perguntei sobre isso, ela me disse que uma de suas amigas sofreu um acidente e ela ficou lá, não pôde atender minhas ligações. Duas semanas depois, minha esposa estava me mostrando algumas fotos do acampamento de garotas de nossa filha e nossa filha ligou para ela dizendo que precisava dela. Ela me entregou o celular e saiu do quarto. Uma mensagem chegou dizendo, Oi, minha querida filha, peço desculpas por responder tão tarde. Sou um sortudo por ser o namorado da sua mãe. Diga à sua mãe que eu a amo e dê um beijo por mim. Vou te mandar uma mensagem em breve. Levei um minuto inteiro lendo a mensagem repetidamente e ainda não consegui acreditar. Rolei a conversa para cima e vi que minha filha enviou a essa pessoa, fico feliz que você seja o namorado da mamãe, realmente queria que você fosse meu pai. Beijos e abraços. Mas que diabos. Eu vou ao banheiro, tranco a porta e leio esta conversa. Tudo anotado, esse cara está tendo um caso com minha esposa e nossa filha sabe. Esse cara está tendo um caso e nossa filha sabe. O que diabos está acontecendo? Vi fotos de férias, viagens com amigas, o aniversário de nossa filha. Eles foram jantar à luz de velas como uma família. Esse cara estava beijando minha esposa na frente de nossa filha, e minha filha apontava para eles como se fosse algo romântico e bom. E o pior, minha cunhada sabia. Quanto mais eu rolava a tela, mais meu coração afundava. Foi esse cara que deu a minha esposa a ideia de castidade. Me pareceu que minha filha e minha esposa estavam enviando mensagens a partir disso. E o pior é que essa conta nem era dela. Era de um nome de usuário diferente, mas esse cara sabia tudo sobre minha família. Mesmo no meu aniversário, minha esposa e minha filha estavam com esse cara. Na casa dele. Mas que diabos. Ele esteve na minha casa, dormiu na minha cama enquanto eu estava fora por quatro meses, e o que é pior, isso está acontecendo há quatro anos. Quatro malditos anos. Ouvi um estrondo alto na porta do banheiro, era nossa filha. Eu saí e fiquei olhando para ela. Foi a primeira vez que olhei para minha filha assim. A mesma filha que eu olhava com orgulho, amor e respeito acabou afundando na indiferença e decepção. Eu nem estava com raiva. Ela estava vermelha e chorando. Ela não sabia o que dizer. Minha esposa estava lá, assim como minha cunhada e minha sogra. Eu perguntei para minha sogra se ela sabia o que a filha dela estava fazendo. Minha esposa respondeu, podemos conversar, eu não sei o que deu em mim, gritei, calha a boca ou vou te estrangular agora, tão alto que até os vizinhos devem ter acordado. Perguntei novamente para minha sogra e ela acenou com a cabeça. Ela acenou com a cabeça maldita seja. Olhei para minha filha e disse a ela, sinto muito por não ter sido um pai melhor, mas farei uma coisa por você, e vou me divorciar de sua mãe, para que esse cara possa ser o seu pai que você tanto deseja. Chamei minha esposa de sua mãe pela primeira vez ao me dirigir a ela. Olhei para minha esposa e disse a ela que tem nove dias, até o final do mês, para fazer as malas e sair com a família dela. Eu entregarei os papéis do divórcio, mas por agora, se mudem. Ela continuou chorando, mas meu grito e minha resposta devem tê-la pegado de surpresa. Ela sabia que eu não estava com disposição para discutir ou conversar. Eu desisti, acabou. Não consegui dormir a noite toda. Fiquei apenas olhando para a parede e para o meu telefone, olhando para as fotos de nossa família. Pela manhã, disse a minha esposa para não cozinhar para mim porque não confiava nela, temia que ela pudesse me envenenar, não vou mentir, ela desabou e senti que exagerei com isso, e que iria entrar com o pedido de divórcio hoje. Ela tentou conversar, mas eu não queria ouvir. Minha sogra me pediu para esperar ouvi-la antes de tomar uma decisão. Tinha um amigo que é advogado, me encontrei com ele e expus toda a situação. Ele simplesmente me disse, já sou advogado há 12 anos, ele tem 41, e nunca vi um caso tão enfurecedor e triste como o seu, e me abraçou. Disse que o tio dele é o juiz da família que provavelmente cuidará do meu caso. Mas antes disso, eu precisava de provas, muitas provas. Ele me deu o número de alguém que é investigador particular, e eu o contratei. Revirei o telefone da minha filha, mas não encontrei nada. Conversei com minha esposa, que me pediu desculpas repetidamente, mas não demonstrou remorso. Minha filha, cunhada e sogra não se aproximaram de mim. Minha filha chegou ao ponto de ter tanto medo de mim que passou dois dias na casa de uma amiga. O pai da amiga dela me ligou, e eu tive que contar a ele toda a situação. Ele disse que sentia muito. Foi difícil para ele acreditar no que minha filha havia feito, como deveria ser. Nenhum homem poderia sonhar em ser traído assim pelos próprios filhos. Um investigador particular encontrou o rapaz, que se revelou um idiota covarde do interior, com medo de compromissos, um ladrão de meio período, que costumava trabalhar no mesmo lugar que minha esposa. Foi até a casa dele com meu advogado, um investigador particular e outro amigo que é policial. Conseguimos acuá-lo com acusações falsas, e ele abriu o jogo. Acontece que ele estava traído pela minha esposa e aceitou um desafio de um colega de trabalho para levá-la para a cama. Logo isso se tornou amor. Ele estava realmente apaixonado por minha esposa. Descobri que foi ele quem chamou minha mãe de bruxa para minha filha. Era um perfil separado, e ele era apenas amigo da minha filha antes de minha esposa revelar que estava tendo um caso com esse rapaz. Ele estava até disposto a fornecer um depoimento por escrito vídeo confessando, fotos e até uma testemunha, em troca da promessa de que a notícia não chegaria ao seu escritório ou à mãe dele doente, que tem mais de 60 anos e problemas cardíacos no interior, e alguns milhares de dólares. Eu concordei. Minha esposa se mudou com a família dela. Ela pegou mais alguns milhares de mim para pagar o aluguel. Na audiência de divórcio, expus todas as minhas cartas na mesa. Cada captura de tela, cada vídeo do namorado dela confessando, todas as mentiras, recibos e até fotos deles de mãos dadas e se beijando. A expressão no rosto dela azedou. Ela me acusou de a**, mas essa alegação foi facilmente desconsiderada, já que não havia provas. E se eu fosse a**, por que a permitiria trabalhar e manter sua família em minha casa? Ela não tinha nada para provar, e até mesmo o advogado dela ficou surpreso com a quantidade de provas que tínhamos. Ela cedeu no final e me disse que estava incrivelmente arrependida pelo que fez, e faria qualquer coisa para compensar, mesmo que isso exigisse o resto de sua vida. O juiz determinou que eu teria que pagar pensão alimentícia a ela por 4 anos. Não houve batalha pela guarda, já que nossa filha já tinha 15 anos na época. Ela desejava ficar com a mãe. Eu não tive problema com isso, voltarei a isso mais tarde. Minha esposa receberia metade da minha casa e o carro dela, mas nada além disso. Ofereci comprar a parte dela na casa, lembra-se da quantia generosa que minha mãe deixou? Outro motivo era que o mercado imobiliário valorizaria no futuro, e eu lucraria com isso. Aqui eu pedi uma coisa ao juiz. Eu queria que o meu nome fosse removido da certidão de nascimento, isso, é claro, não era possível. Se não pudesse fazer isso, eu iria renegar nossa filha. A expressão no rosto da minha esposa foi a melhor. Ela ficou pálida. Ela respondeu, como você pode? Eu lembrei a ela que ela me colocou nessa situação. Minha filha gritou, pai, você não pode fazer isso, bem ali na sala de audiência. Eu a ignorei. O juiz era uma boa pessoa e entendeu meus sentimentos. No entanto, ele me aconselhou a perdoar. Legalmente, não há como eu renegar minha filha, mas posso excluí-la do meu testamento. Foi isso. Levei oito meses para finalizar o divórcio e não poderia estar mais feliz. Quando saí, abracei meu advogado. Ele me salvou. Minha ex-esposa e minha ex-filha se aproximaram. A esposa me disse, eu sei que não tenho cara para pedir perdão, mas você pode encontrar em seu coração para me perdoar? Eu respondi que não tenho um coração, ela arrancou ele fora. Minha filha disse que lamenta pelo que fez. Ela será a melhor filha e pediu outra chance. Essa garota teve a audácia de me chamar de pai. Lembrei a ela que não sou o pai dela, sou um idiota se ela se lembra, e que o pai dela é quem ela queria. Ela deveria estar feliz que a mãe dela está solteira agora. Ela correu atrás de mim, mas eu fui embora. No caminho de volta, perguntei ao meu advogado se poderia informar a empresa onde minha ex-esposa trabalhava, o que minha ex-esposa estava fazendo todos esses anos. Ele me aconselhou a obter uma ordem de restrição primeiro. Com a ajuda do meu amigo policial e do juiz, consegui obter uma, tive que gastar dinheiro. Fui nuclear. Fiz cinco cópias das provas. Uma para a empresa, uma para ser enviada para a mãe do namorado da minha ex-esposa, não me importo, ele não respeitou minha casa e minha mãe. Não posso respeitá-lo, uma estava com meu advogado e eu queimei uma. A última cópia, deixei em meu armário. O resultado foi um verdadeiro show, eles foram demitidos. Minha ex-cunhada teve a coragem de me confrontar. Ela me disse que sempre me conheceu como um homem corajoso, íntegro, leal, de caráter forte e humilde, mas nunca pensou que eu arruinaria a carreira de sua irmã assim. Ela gritou comigo por ter feito a irmã dela ser demitida. Eu ri e lembrei a ela que foi ela quem apoiou o caso. Posso ser covarde por fazer isso, mas o que ela fez tornou a irmã dela uma destruidora de lares. Perguntei por que ela estava tão irritada. Havia a possibilidade de ela ter se envolvido com o namorado da irmã também? Ela ficou chocada e me bloqueou. Minha ex-sogra entrou em contato, tinha esquecido dessa mulher, ela pediu desculpas pelo que aconteceu. Ela não conseguiu criar bem as filhas. Eu a acordei para a realidade. Disse que ela era uma mulher horrível e gananciosa. Não me importaria se ela morresse, e ela deveria ser grata por ter uma pessoa como eu como genro nesta vida, antes de bloqueá-la. Quanto ao namorado, a mãe dele teve um ataque cardíaco e chegou a falecer. Acontece que a mãe dele sempre odiou a infidelidade porque o namorado tinha problemas com o pai. O pai o abandonou antes dele nascer. Fiquei triste, mas a terapia me fez perceber que não deveria ficar. É a natureza humana. Eu não sabia disso antes. Ele destruiu meu casamento e minha família, retribuí o favor. Quanto à minha filha, ela continuou pedindo desculpas por cada palavra. Eu a bloqueei, mas ela não parava de me procurar. Tive que mudar meu número. Vendi minha casa oito meses depois do divórcio ser finalizado. Consegui uma quantia considerável. Me mudei para uma cidade diferente, comecei do zero, fiz terapia, academia, consegui um emprego mais bem remunerado, entrei no boxe, comprei uma casa, investi em criptomoedas e ações, e fiz uma pequena fortuna. Entrei no mercado de encontros quando completei 42 anos, conheci e casei novamente aos 44. Agora tenho uma esposa melhor, incrível em todos os sentidos, que sabe o valor de um relacionamento porque passou pela mesma situação que eu, sem filhos. Tenho um filho de 4 anos com ela e não poderia estar mais feliz. Executei meu testamento excluindo minha filha, então ela não receberá nada de mim. Não sei como, mas ela conseguiu entrar em contato comigo duas semanas atrás. Enviou oito longos parágrafos detalhando o quanto ela estava arrependida. Ela estava enfrentando uma depressão avassaladora, fazendo terapia, trabalhando duro. Recebi uma ligação do meu advogado, o que me surpreendeu ainda mais. Minha filha apareceu no escritório do advogado com 20 mil reais, não sei de onde ela tirou isso, e fez um pedido. Ela se comprometeu a trabalhar duro e devolver cada centavo que gastei com ela, continuar se desculpando pelo resto de sua vida, mas ela quer que eu faça parte de sua vida. Ela disse que não pode mais suportar a situação, e que isso está a consumindo por dentro. Não sei muito sobre o que aconteceu, mas pelo que eu vi, a mãe dela, minha ex-esposa, entrou em depressão e precisou ser internada em um hospital psiquiátrico, a irmã dela foi morar com um a** alcoólatra e está grávida do segundo filho. Minha ex-sogra faleceu em um acidente, perdeu muito sangue, e se tivesse sobrevivido, teria acabado como falecido marido. Agora, minha ex-fila está vivendo sozinha, trabalhando em um emprego de meio período porque não conseguiu concluir sua educação. Ela pegou algum dinheiro emprestado de amigos, também ouvi que quase todos os amigos a abandonaram depois que conversei com o pai de sua amiga, todos a chamaram de tóxica e seguiram em frente. Não vou mentir, ouvir tudo isso partiu meu coração. Minha esposa está me incentivando a reconstruir a ponte com minha ex-filha. Dizendo que ela reconheceu seus erros e que ela precisa de mim agora mais do que nunca, e que, se eu não ajudá-la agora, ela continuará caindo interminavelmente. Não sei como me sentir. Quando você é pai, muitas responsabilidades recaem sobre seus ombros que você não pode simplesmente evitar. Dei o mundo à minha filha e ela me apunhalou. Fiquei magoado e com raiva, mas, acima de tudo, meu orgulho foi destroçado. Meu amor foi despedaçado. Minha decisão de cortar os laços com minha filha foi a mais difícil, mas ainda assim tomei essa decisão. Mas não sei se devo entrar em contato com minha ex-filha agora. Meu advogado disse que devo fazer isso porque é a coisa certa a fazer. Preciso deixar isso para trás por meu próprio bem. É engraçado como a vida pode mudar em um instante. Edit 1 Eu não sei o que fazer. Como pai, você pode perdoar algumas coisas, mas nem sempre. Estou pronto para aceitar a dor de volta, mas isso afetará minha esposa e meu filho. Se eu entrar em contato com ela, apenas lhe dará falsas esperanças. Ela não sabe que me casei novamente ou que tenho um irmão. Vou marcar uma reunião com meu advogado e terapeuta o mais rápido possível para discutir quais são as minhas opções. Minha esposa tem me pressionado e vou incluí-la nas reuniões também. Ela faz parte de mim. Aqueles que dizem para cortá-la, é karma, calem a boca. Aqueles que dizem que devo aceitá-la, vejam que não é tão fácil. Eu sou um covarde. Eu sou um maldito covarde. Não consigo encará-la depois do que fiz. E isso é tudo. Não pretendo atualizar, mas não posso garantir. Quanto aos prêmios, muito obrigado, mas parem de me dar prêmios, não preciso disso. Obrigado por seus conselhos e respostas úteis. Não tive tempo de lê-los, mas vou ler e responder se possível. Também tentarei responder as minhas mensagens diretas o mais rápido possível. A atualização. Recebi muita atenção e destaque que nunca tive a intenção de receber desde o início. Voltando a minha história, me reuni com o meu advogado, terapeuta e minha esposa atual para discutir minha situação. Para registro, todos eles sugeriram que eu falasse primeiro. Estou dando os primeiros passos, fazendo pequena conversa com ela antes de nos encontrarmos. Quando nos encontrarmos, veremos como as coisas vão. É um longo caminho à frente. Minha esposa disse que sempre quis uma filha e que poderíamos ser uma família novamente. Fiquei em silêncio a maior parte do tempo. Praticamente todo mundo aqui comentou que eu deveria dar uma segunda chance à minha filha, e isso soa maravilhoso, não é? Mas os anos de mentiras, desonestidade, desrespeito, gritos constantes, xingamentos constantes e traumas que enfrentei não desaparecerão, mas voltarão instantaneamente. Agora tenho uma esposa leal, honesta e que me ama. Tenho um filho de 4 anos cuja criação depende de mim. É um momento muito sensível da minha vida no qual estou apostando. Estou na casa dos 40, prestes a fazer 50 no próximo ano, e não sei quanto tempo mais terei de vida, ninguém sabe disso. Eu sei que, com minha filha e meu filho ao meu lado, teria o mundo, mas simplesmente não consigo. Isso dilacera meu coração, rasga meu coração. Me tornei um homem que desenvolveu medo de mentir, medo de infidelidade. Não quero enfrentar isso de novo, ou Deus sabe o que farei a mim mesmo. Espero que todos neste ponto tenham entendido o que estou dizendo. Se não, direi claramente, não quero procurar ou reconciliar com minha filha. Foi difícil escrever isso, e quando disse isso na frente da minha esposa, advogado e terapeuta, houve um silêncio inquebrável. Eles não estavam esperando isso, especialmente minha esposa. Expliquei a eles os meus motivos para isso. Não consigo me obrigar a fazê-lo, sou covarde, sou um idiota, provavelmente sou o pior pai, mas simplesmente não consigo. Não conversamos há anos, não sei como ela está, não sei se está dizendo a verdade, mas não quero correr riscos. Não terei outra chance. Estou arriscando minha sanidade, minha família, minha vida, no momento mais sensível da minha vida. Se isso falhar, vai me atormentar, não sei se poderei me recuperar disso, mas não consegui convencer os três deles. Chegamos a uma conclusão, vou enviar um e-mail ou encontrá-la apenas uma vez. Não será fácil. Vou colocar todas as cartas na mesa, contar a verdade. Posso perdoá-la, mas não consigo criar um vínculo com ela. Quando chegamos em casa, vi que minha esposa estava chateada comigo. Conversamos sobre isso e ela expressou que o que minha filha precisa é orientação, uma orientação adequada que ela nunca teve. Eu disse a ela que ela não é mais uma menina, é uma mulher, cresceu e precisa aprender por conta própria. Minha esposa me disse que o mínimo que posso fazer é dar a ela o encerramento de que ela precisa e a ajuda necessária. Perguntei o que ela queria dizer com isso e ela me disse que talvez eu possa ajudá-la a voltar à educação, o que ajudaria a se reerguir. A princípio, eu disse não, mas depois de pensar um pouco, acho que é uma boa ideia. As crianças cometem erros, os adolescentes os escondem, os adultos assumem a responsabilidade. Tentei ser o melhor pai que pude, mas fracassei miseravelmente nisso. Agora, é o mínimo que posso fazer, mas ainda é difícil estar nesta situação. Você vê, não sei se ela vai realmente aproveitar a oportunidade de educação, então ainda estou hesitando. Minha esposa e eu temos 800 mil em economias, dos quais 600 mil são meus. Planejo enviar cerca de 50 mil para a educação e moradia dela, juntamente com os 20 mil que ela pretendia me enviar. Espero que ela tenha essa quantia e vou enviar um e-mail resumindo tudo. Essa é a coisa, sabe? Uma parte de mim quer tentar, mas os riscos são altos. Agora, tenho uma família jovem e não posso me dar ao luxo de fazer tudo de novo. Levei anos para me recuperar. Se não tivesse conhecido minha esposa atual, não sei o que estaria fazendo agora. Para ser honesto, meu destino é muito pior do que o da minha ex-esposa. Ela pode se recuperar e voltar à sanidade, mas eu estou perdendo alguém que faz parte de mim, enquanto estou em plena consciência e com as melhores intenções. Como vou me recuperar disso? Alguns editores disseram, e se eu estiver nos meus 80 anos, no leito de morte, e ponderando se fiz a escolha certa? Seja honesto, não há escolha certa nesta situação. Meu terapeuta disse que a reconciliação está certa, mas também é certo deixar as coisas como estão. Eu sei que vou me culpar quando chegar a esse estágio, mas, por enquanto, é minha decisão com plena consciência. Acho que a esposa do autor merecia um final muito pior, para ser honesto. O autor foi tratado de forma terrível, e é seu direito não querer ter nenhum contato com a filha se não quiser. Mas é importante lembrar que sua filha foi alienada contra ele desde muito jovem, por sua ex-mulher e ex-parentes. Não havia chance de ela formar um vínculo com o autor, com tanta negatividade empurrada contra ele. E parece que ela só percebeu o que o autor fez por ela, depois que ele se foi. Apesar de tudo, esse homem já sofreu o bastante. A decisão de se reconciliar com sua filha deve ser dele, e apenas dele. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho